Olha que maravilha! Que delícia! Por isso que nós temos uma bandeja aqui, coisas, e temos um babador pra Valen. Um babador. É o seguinte, embaixo de cada trocinho desse aí, vai ter sempre um prato cheio pra gente debater o que o povo anda dizendo e fazendo na casa, beleza? Olha que coisa horrorosa. Calma aí, desculpa, eu não preste atenção. Debaixo do prato? Calma aí, debaixo do prato? Vai ter alguma coisa que a gente vai comentar, um tema que a gente vai comentar. Dá uma licencinha. Você vai falar credo ou que delícia, ou credo que delícia mesmo. Será que eu consigo pregar isso aqui? Calma aí que os meus seios estão sendo... A gente quer microfonar a convidada. Lógico, né, gente? Porque aí eu não silencio ela. O áudio tá bom aí, gente? Você está tentando me silenciar? Não, tá legal. Ah, você botou o microfone no babador. Bom, então eu vou tirar, vai ter alguma coisa e a gente vai relacionar com a casa e você vai comentar, beleza? Ficou igual a cara dele. Vamos seguir, o quadro que você vai entender. Eu entendi, eu entendi. Vambora. É novo o quadro. O nosso raciocínio é parecidinho. Obrigado, vem sempre. Ela pensa muito rápido. Vamos lá. Primeira surpresa. Vamos aqui. Tadá, 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 tadá. Tadá, 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 tadá. Tadá, tadá. Ah, já sei, já, já sei, já. Já sabe qual situação? Rolou um clima, rolou um clima. Um fiozinho dental, que maravilha. Vamos lá, Valen. O que você acha sobre Kay e Agroboy, né? Aí atrás. Nosso Gustavo. Ah, eu achei que era a briga do fio dental que rolou hoje. Ah, também teve isso, do cara de sapato, né? Que ele não gosta de ver fio dental usado. Não, mas tudo bem. Vamos, não vamos entrar nesse mérito. Vai, vai, concentra. O que você acha sobre usar o fio dental junto e... Eu acho nojentão, mano. Deus me livre, brother. Deus me livre. Usar o fio dental junto é ruim? Ah, porra. Não precisa, né? Dá um beijo. Tá tranquilo, já. O Bruno não faz cocô na frente da esposa dele até hoje. É mesmo? Óbvio. Alguém faz cocô na frente do parceiro ou da parceira? Pelo amor de Deus. Olha a cara dela. Gente. Todo mundo caga, Bruno. Mas não precisa de porta aberta. Pô, eu nunca vou fazer isso. Inclusive, a gente tem dois banheiros lá. Cada um usa um banheiro. Porra, tem que ser rico, né? Porra, tem que ser rico pra não fazer cocô na frente da namorada. O meu é químico. Tô zoando. Não mete essa, mulher. Mas assim, eu acho que tem que manter o romantismo. Mas um fio dentalzinho não tem problema. Eles estavam amarrados também. Não, mas não precisa. Cada um usa o seu. Eles faziam tanta coisa separada. Entendi, entendi. Tá bom, então credo. Sem que delícia. Credo, credo. Tá bom, devolve aqui o fio dental. Vamos devolver. Próximo. Próximo. Um, dois, três e... Toma! Esse você já desconfia? O que você acha que é esse aqui? É... O mundo. É o mundo. Um mundo que tem... Tá de cabeça pra baixo. É um mundo. E você pode citar em cada lugar desses. Uma pessoa que o nosso topetão já pegou. Christian. De topete invejável. Ele... Ele geolocaliza os contatinhos dele. Chique. Ele disse que tem em várias cidades do mundo. É... Tipo geolocalização. Caô, né? O famoso caô, né? Você acha que não? Tu vai meter essa, Christian? Duvido. Me apresenta. Ele disse que parou Fortaleza também. Tirou a camisa, foi correr, que ninguém conseguia mais fazer nada. Foi por causa do topete, né, gente? É... Não, ele foi... Eu vi isso, eu vi isso. Nossa, foi muito pesado. Desculpa, Christian. Você acha credo? Credo ou que delícia? Pô, credo! Mas tem um contatinho em cada local. Eu não pego gringo. Não. Tá louca, por quê? Eu não sei, sou contra. Eu gosto de brasileiro. Mas você é gringa. Não sou, não. Sou brasileira, por quê? Ohhhh... Mandou bem. É por isso mesmo. Então, credo sem que delícia, né? É, isso. Credo pro Christian. Mas tem gente que gosta de pegar uma pessoa em cada cidade. Não tem problema. É, não. Tá certo. Faz teu nome aí. Mas ele eu duvido. Você, Ana Clara, o que você acha? Não, não dá pra ficar pegando uma pessoa em cada cidade. Por que você tá rendo? Eu tô rendo. Eu não tô rendo. É tão cara de pau. Eu tô falando do passado. Eu não... Não. Não dá pra pegar uma pessoa em cada cidade. Você pega cinco, pega dez. Ahhhh... Ela só mandou palmas pra Ana Clara. Essa é a Ana Clara. Jogadora. Jogadora cara. Pô, que susto. Eu, hein. Achei que eu tava lidando com outra pessoa. Vai, puxa aí agora. Vamos lá. Agora, seja com a dispensa cheia, com a casa cheia, com a casa vazia, um item que não falta é o quê? Por favor. Biscoite ou biscoitos. Biscoiteiros? Biscoiteiros. Você acha que essa edição tá com biscoiteiro nível hard? Biscoiteiro nível hard? Ahhhh... Esse cara aí que falou que pegou uma pessoa em cada cidade. Biscoiteiro. O Fred Nicasso, meu biscoiteiro favorito. Fred Nicasso, tô contigo. É nóis. Tamo junto pra caramba. Gosto muito. Agora, você acha que quem lá é tipo um biscoito como esse de água e sal, que é mais sem gracinha? Alguém mais sem gracinha? É. Tem alguém lá que... Cara, o elenco tá bom. Mas porém é bem gostoso. Eu vou jogar nesse Cristo, tô jogando tudo na conta do cara, mas vou botar ele aí. Pra mim ele é o biscoito de água e sal. E um biscoitinho assim, amanteigadinho? Biscoitinho polvilho eu já gosto. Biscoitinho polvilho eu já gosto. Ah, eu vou botar pro Gabriel, meu amigo ator. Hã? Ah, Gabriel. É. Vou botar o biscoitinho polvilho pra ele. Ah, legal. E um biscoitinho recheado? É, que tem um conteúdo, pai. Biscoitinho recheado. Que tem conteúdo? É. Sim, né? Um recheado. Mas aí que tem conteúdo é o quê? O que significa isso? É tipo... Inteligente. Inteligente? É. Eu acho que a Marvel falou bem pra caramba no jogo da Discord. Eu vou botar ela como uma pessoa inteligente aí. Mas tem muita gente inteligente na casa ali, cara. O Fred é inteligente também. Hã? Tem algum biscoito mais? Quem? O de goiaba. O de goiaba. Goiabinha. É ingênuo, doce, cai em qualquer uma. É que é meio goiaba. Ingenuo, doce, cai em qualquer uma. Ingenuo, doce, cai em qualquer uma. Calma, deixa eu passar rápido. Se der essa edição. Calma. Ingenuo, doce e cai em qualquer... Ai, eu posso trocar então o Gabriel pro ingênuo e doce? Pode. Ele não cai em qualquer uma, mas é ingênuo e doce. E aí, o que eu tinha dado pra ele? O polvilho? É. Eu vou botar o polvilho pra minha amiga Bruna Grifal também, que eu tô puxando a sardinha pro meu lado. Somos atores? Vambora, todo mundo aí. Mas você conhece eles ou tá só puxando pra classe? Não, Bruna Grifal. Eu conheço, a gente malha junto. Aquele tanquinho eu não tenho, mas eu corro atrás. Malha no Lapa também? Também. Caraca. Parabéns, soltou uma marca aqui que não pagou. Vambora. Ele é meu amigo, pô. Faça ajuda dos meus amigos. Ele é amigo nosso. Ele é amigo nosso. É. Querendo ganhar dinheiro de todo mundo. Para de comer na Clara. Tá ganhando muito bem. Bom, então valeu isso aqui. Valeu. É bom. Sabe o que é bom? Que a gente tá testando os quadros antes dos eliminados chegarem. Testou com você, você foi ótima. Na verdade, isso é um piloto. Gostaram? Isso é piloto? Isso é um piloto? Falaram que tava no ar. Gente, que isso? Ah, é piloto. Tu pode pegar. Brincadeira, amiga. A gente tá ao vivo, tá? Muito bem.